Muita gente tem pintas no rosto e até acha que elas são charmosas. Mas é preciso ficar atento porque em alguns casos elas podem ser sinal de problemas graves, como câncer de pele. Existem algumas dicas para identificar quando a nossa saúde está em risco. Vamos ver na reportagem. Elas dão um charme a mais. Bonita, charme. Mais um. E você não acha? Não, eu costumei. Ela tem uma no pescoço e no cantinho da boca. Já fui dermatologista, as minhas não tem problema nenhum. Eu já fui procurar saber se tem ou não problema por causa disso mesmo, mas não, a minha é tranquilo. O seu José também tem duas grandes no rosto e fica preocupado. Era minúscula, muito pequena mesmo. Com o tempo ela cresceu e a gente fica meio preocupado, porque a gente vê reportagens que pode ser um câncer, pode ser câncer de pele, pode ser maligno, mas nunca fiz um exame para ter certeza. É preciso ficar atento mesmo, pois nem sempre as pintas ou manchas na pele são inofensivas. O ideal é procurar um profissional de saúde. A maioria das pintas surge em decorrência da genética e da exposição solar. Mas quando é que elas oferecem risco? Quando apresentam assimetria no formato, cor variável, diâmetro superior a 6 milímetros, desenvolvimento de coceira ou sangramento no local. Nesses casos, segundo essa dermatologista, é melhor remover. Eles alertam para o aparecimento de um câncer de pele, principalmente melanoma, que é o câncer de pele que a gente mais tem medo, que é um dos mais agressivos. Se identificadas e retiradas de forma cirúrgica, a gente consegue um prognóstico melhor. A doutora explica que um câncer de pele pode ser tratado se o diagnóstico for no início. O câncer de pele é considerado o câncer mais comum. A gente precisa identificar o mais rápido possível para o tratamento ser mais tranquilo. Olha aí, uma outra orientação é você verificar direitinho com o dermatologista, porque tem algumas pintas que você não consegue ver. Então, o certo é ir no dermatologista para fazer um check-up no corpo inteiro para identificar possíveis problemas.